Vou continuar a minha conversa com o António Botelho de Novo Horizonte. Começamos aqui no programa que foi apresentado a semana passada, o segmento onde falamos sobre os excessos que vamos ter agora durante estas férias, não, mas esta época natalícia, onde vamos comer um pouco mais, beber um pouco mais, comer um docinho a mais, um bolo rei a mais. Isso é verdade. E tudo isso para o nosso organismo não é tão bom. O nosso paladar adora, não é? Sim, a boca. Tudo isso a gente gosta. O desejo. Não queremos ofender as pessoas também que oferecem a dizer que não, não é? Mas depois, então, tem que haver uma maneira da gente poder acelerar a limpeza do sistema. Sim, a primeira parte, a primeira é dizer que não, que é mais importante. Não, não quero comer. Primeiro dizer que não. Eu estou cheio, obrigado, não quero. Isso não faz parte do programa de hoje. Não quero, não é? Já levar a laminhar algumas coisas. Bem, como a gente falou, o outro programa tem, a gente, por exemplo, vamos falar rápido, não é que não estamos muito tempo, assim, por exemplo, as pessoas comem a comida mais salgada, não é que? Por exemplo, problemas de tensão, que as pessoas têm tendência a saber a tensão, que sabe, a comida é muito amparada, os chaves, os fritos, as coisas todas. Chega à casa, põe uma folha de duas, três de sal, sangue, uma água, um dente de aio, um bocadinho de canhela, ferva, barbaquilo. Artematicamente, corta logo o sal do corpo, faz com que as grandes arranhais se puxem da selada. Ok, all right, mais devagarinho, que as pessoas depois vão telefonar todas a dizer a mesma coisa. O que é que ele disse outra vez? O quê? Pessoas têm problemas de tensão, não é? Sim. A gente coloca salsa verde. Salsa verde. Um dente de aio e um pá de canhela. Mostramos isso junto e fazemos um chá. Um chá. Por exemplo, a pessoa chega da festa, chega à casa. Uma chá de chá. Um chá de chá. É para isso, sete ou tonses de água. Ok. Chega à casa, toma aquilo, ou um outro dia seguinte, toma duas, três por dia, e aquilo vai eliminar que a tensão não soba. Ok. Para as pessoas têm grandes problemas de açúcar, por exemplo. A pessoa tem diabetes, quer alguma coisa ou duas. O que é que acontece? Essa pessoa põe pá de canhela, põe uma casca de limão e põe casca de limão, que é lá dentro, uma colher de vinagre de maçã. Deixar. Ah, por sério, vinagre de maçã. Deixar. Deixar. Só vencer. Pá de canhela, casca de limão amarela, casca de limão verde e uma colher de vinagre de maçã. Deixa ferver isto? Toma. Corta o limão e o açúcar, abaixa, tem tendência a baixar o açúcar. Para várias pessoas de trabalho. Ah, ok. Para as pessoas que têm problemas de croastrol, toma o croastrol. O que é que acontece? A pessoa, de manhã, põe, mistura em seis onças de água, duas colheres de vinagre de maçã, espreme juntamente uma colher de limão, toma em junho, ajuda a limpar. Para as pessoas que estão enxadas, comeram muito, embaixadas e estão cansadas. O que é que essas pessoas fazem? Coloquem, uma colher de azeite puro, uma colher de vinagre de maçã, uma colher de mel e uma colher de limão espremido. Para aí, três, quatro onças de água morga, dê aquilo e toma aquilo. Não se esquece que isso pode fazer uma limpeza muito distinta também. As pessoas têm problemas de evacuar, estão inchados, estão mal-respostos. Uma colher de azeite puro, uma colher de vinagre de maçã, uma colher de mel e uma colher de limão espremido. Ou limão verde, limão, limão ou limão. Lemon, honey, apple cider e azeite puro. O azeite vai... Isso mesmo, ajuda a puxar um elevador que vai puxar, ok? Ok, isso não... Não, não toma-se bem. A pessoa faz isso. Agora, vamos falar para a ressaca, que é o mais importante. Para a ressaca, quer dizer? Para os copos. Para os copos. Vamos falar para os meus copos. A pessoa, um determinante, toma ressaca, sente-se mais com a coisa. E não, vamos dizer que tem problemas de tipo de doença e boba um pouco demais e tem uma ressaca e quer limenhar os arcos para fora. A última maneira, depois de limenhar os nossos, que é por isso numa conferência, os arcos do corpo é você ficar bem, bem acalente. What? E o que é que acontece de ficar acalente? É para ter a ressaca de manhã. Porque quando nós tomamos uma ressaca, o nosso corpo fica em um distante acidez. Sim. E como é que se faz isso? O álcool é muito ácido. Pois sim. O que acontece? De manhã em junho, coloca uma colher de vinagre de maçã, duas colheres de bico abrenado num copo de água e o toma. Oh! O que é que tomou ressaca? Não tenho nada a dizer cu. Baking soda? Só de bico abrenado, duas colheres de sopa ou de chá de bico abrenado num copo de seis onças de água, uma colher de vinagre de maçã, toma aquilo, limpa a ressaca. Sim, passa. Ok. E as pessoas, isso tu disseste, porque depende, porque é de uma condição, depende do que é que as pessoas querem, ou tem muito sal, ou muito açúcar, ou muito cansaço, ou a ressaca, ou o que é mais? Colesterol. 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 Mas, e depois, para limpar, isso é uma coisa que se faz uma vez, não é? Uma, duas vezes por dia, que isto é chocante. Uma, duas vezes por dia durante o corpo. Desculpa. Um, dois dias seguintes. Dois dias seguintes. Claro. Agora, uma pessoa depois das festas quer fazer uma limpeza do corpo, isso é diferente. O que gostamos de falar é para as pessoas terem uma oportunidade de comer um bocadinho melhor e saber quando chegarem à casa, assim, isso é tipo, tradição, cheating. Isso é cortar, não é? Sim, sim, sim. Isso não vai, isso é uma coisa que podes fazer diariamente. Isso é uma coisa... E as pessoas têm... Apai, vai comer um pequeninho de cebola agora e quando chegarem à casa vai fazer com um tom que mandou. Aham. E que vai eliminar. Está a compreender? Sim, sim. É isso. Ok. É, é só... É como... Não, agora faz sentido. Como é... Mas no outro dia vai fazer a mesma... Vai comer para casa de um outro familiar, vai fazer a mesma coisa, vai voltar para casa a fazer a mesma coisa. Bem... Dois, três dias a puxar já, não é? Já é a puxar. É a pessoa que descõe, não é? Sim. E as pessoas que... É muito perigoso agora, especialmente as pessoas que têm diabetes. O açúcar. Contra o açúcar, é. Os diabetes é... Porque nesta altura do ano é tanta coisa doce. Isso é verdade. Muita coisa doce. Eu não. O que é... Obviamente que a melhor coisa é não comerem. Claro, fazer como é fácil. Fazer intermittent fasting. É. O que eu faço. Intermittent fasting, mas não quer dizer que tu não comes durante... 18 horas. 18 horas. Depois vais comer um... É, mas hoje a gente come um bocadinho mais e aí dá... Vais comer um pedinho fulano todo. Não. Mas é uma coisa que as pessoas elas conseguem fazer e pronto. É uma coisa... Isso é um dos conselhos que dou para as pessoas. Depois eu faço isso com vários dos meus pacientes. Claro que assim a pessoa tem tendência de fazer... Não. Diz assim, olha, vou comer um bocadinho mais e sei que eu vou fazer isso. Vai me eliminar. Vai me controlar mais. Pois então. E agora esse intermittent fasting faz mais sentido. Especialmente agora porque as pessoas vão comer muito mais tarde. Isso mesmo. E assim é perfeito. E depois levantarem-se de manhã e comerem logo outra vez. Por favor, deixem ficar umas 12 horas ou mais sem comer. Ou 18. Vão se sentir muito melhor. Muito melhor. Bebem. E eliminar-se dos toques do corpo. E depois bebem esses líquidos que recomendaste. Para limpar. Bebem água. Bebem chá. Bebem café. Isso mesmo. Chá verde. E depois, umas 12 horas depois ou só porque... Vai eliminar essas toques. Estão a comer marisco até à meia-noite ou mais. Depois, levantam-se às 8, 9 horas da manhã. Querem comer já um pequeno almoço. Às vezes não é o estômago que está a pedir ao relógio. O relógio. E não. E o relógio não é o estômago. O relógio não é o estômago. Então, antes de ficarem até às 2 horas da tarde ou alguma coisa assim no outro dia. Antes de fazer depois um brunch. Isto é verdade. Do que está a comer aquilo tudo assim. E assim dá um segundo aos órgãos para descansar e eliminar as toques que a gente come. Que a comida é toda contaminada hoje. E assim o nosso corpo pode eliminar. Só mastigar bem a comida. Não fazer excessos de bebidas, nem de... Grandes quantidades. Nem esquecer que... Nem de doces. Nem de gorduras. Às vezes basta um dia para desmanchar o que a pessoa fez o ano inteiro. Já a gente vê isso várias vezes. Oh yes. Eu sei exatamente o que é que isso quer dizer. Olha Tony, muito obrigada. Obrigada. Já agora vou desejar um feliz Natal. Igualmente para ti. Para ti e para a tua família. Para todos os teus pacientes e os teus clientes de lá da clínica. Tanto aqui como em London. Aqui em Toronto. Como em London. Como também em Newark. Newark. Porque as pessoas nos seguem na arte. Também quero desejar para todos os meus amigos que nos ouvem. A gente também. Obrigada a gente nossa por suporte deste ano. Que seja um ano bom. Obrigada. Só é o que eu desejo a todo mundo. É um bom Natal. Feliz. E o Natal não é a base de presentes. É a base do amor. Carinho. Que as nossas famílias acham que é o mais importante o Natal a isto. E como pouco. E pensar que o ano. O outro já está à porta. Vai começar. Continuamos. Continuamos. É. Eu quero agradecer os nossos amigos e ouvintes que nos ouçam. E que tanto o melhor. Para onde é fora. Para trazer para aqui. Para dar aos nossos amigos e ouvintes alguma ajuda. Não só aqui em Canadá. As pessoas que nos ouvem. Sim. Como em Newark. Em Vancouver. Em toda parte. Muito obrigado em Evelyn. Obrigada também. Até a próxima. Até a próxima. Consulte o seu médico de família antes de experimentar estes tratamentos que foram recomendados e divulgados aqui no programa de Enta Nossa por António Botelho. Neste segmento fornecemos conselhos que têm a ver com medicina natural. Se tiver alguma dúvida deve sempre de consultar o seu médico de família antes de experimentar algo de novo. Maia Associados tem a solução à tua medida. Queres realizar os teus sonhos? Seguros? Reforma? Investimentos? Fala connosco. Maia e Associados. À distância de uma chamada. Educação. Saúde. Reforma. Soluções financeiras. Não percas mais tempo. A felicidade fica a nosso cargo. Maia. E Associados. na tratamento. Usa da França Tribunal. Pesculpa qual. Na tratamento. Agora por queijkorisme. Veja şöyle. A tuneru si mesmo.